Vou levantar as mãos e canta, seguirei sonhando sem descança Seguiremos navegando assim supera, todos os desafios levantando as mãos agora Vou cantar Vou seguir em frente um pouco mais, respostas não irei deixar pra trás Acredito nessas palavras desde que cheguei, um novo mundo encontrei Nossos sonhos se cruzam aqui neste lugar, com a luz da escuridão Esse laço jamais se romperá, é o que nos guiará Vou levantar as mãos e canta, seguirei sonhando sem descança Seguiremos navegando assim supera, todos os desafios pro futuro que acredito eu vou Vou avançar, viajo pelo vasto mar sem me entrega Em frente posso prosseguir unindo as forças Vamos triunfar, levantando as mãos agora Vou cantar Já hicei as velas para azarpar, eu deixo o vento me levar Carrego a minha marca pra todo lugar que eu vou Pra mostrar quem eu sou No começo somos todos tão iguais, correndo atrás dos sonhos Um passo a frente pra poder sair daqui Não vamos desistir Vou levantar as mãos e canta, seguirei sonhando sem descança Seguiremos navegando assim supera, todos os desafios pro futuro que acredito eu vou Vou avançar, viajo pelo vasto mar sem me entrega Em frente posso prosseguir unindo as forças Vamos triunfar, levantando as mãos agora Vou cantar Ao infinito azul do mar navegaremos juntos Em uma jornada serão lembradas memórias que sempre guardei Não posso esquecer da dor cravada em meu peito Não vou perder um sentimento verdadeiro A liberdade que eu lutei tanto e pude enfim conquistar Vou levantar as mãos e canta, seguirei sonhando sem descança Seguiremos navegando assim supera, todos os desafios pro futuro que acredito eu vou Vou avançar, viajo pelo vasto mar sem me entrega Em frente posso prosseguir unindo as forças Vamos triunfar, levantando as mãos agora Vou cantar am as mãos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.